Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Branquinho de Queiroz, eu sou docente da UFABC desde 2016 e coordenador da nossa Central Experimental Multiusuário do Campo Santo André. E eu queria falar para vocês sobre essa infraestrutura que é aberta a todos os pesquisadores da UFABC do Estado de São Paulo ou do Brasil e que porventura vocês podem acabar participando ou colaborando com essa infraestrutura no possível entrada de vocês na UFABC. Bom, a Central Experimental Multiusuário é uma infraestrutura que fica sob responsabilidade da Proreitoria de Pesquisa, da PROPS, e por sua vez é financiada pela UFABC e as outras agências de financiamento do Estado de São Paulo e do Brasil. O nosso foco é dar apoio a todos aqueles pesquisadores que querem trabalhar com pesquisa básica, desenvolvimento de pesquisa básica, aplicada e de inovação. Então, as diversas áreas que são desenvolvidas no nosso laboratório, em nanomateriais, identificação de moléculas naturais, por exemplo, design e caracterização de fármacos, caracterização de ligas metálicas, desenvolvimento de novos polímeros, pigmentos têxteis, etc. Então, tem uma grande gama de pesquisas sendo desenvolvidas nos nossos laboratórios. Então, a nossa estrutura é feita para funcionar de forma bastante harmônica, então a gente tem uma coordenação, que no caso eu faço parte, e um comitê gestor, que é o comitê diretriz, que dá as diretrizes para o laboratório. Então, questões orçamentárias, aquisição ou não de equipamentos, coisas do tipo. Tem o nosso apoio administrativo e o apoio técnico aos usuários. O grande foco do nosso trabalho é permitir aos usuários que eles tenham o maior acesso possível e o mais fácil, o mais rápido ao nosso parque de equipamentos. E antes de falar do nosso parque de equipamentos, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a matéria. Então, a matéria, que é o objeto principal do estudo, que ocorre no laboratório, ela é feita de átomos, portanto, de núcleos e elétrons. E as associações desses átomos e elétrons formam coisas muito intrigantes. Então, por exemplo, aqui tem uma nanopartícula, que é uma partícula que tem a dimensão de 1 sobre 1 bilhão de metros. Essas são nanopartículas. Essas nanopartículas, então, tem os elétrons e os núcleos. E os núcleos são como se fossem os tijolos dessa casa. E os elétrons são aqueles que transportam informação ou que fazem alguma coisa e que, por sua vez, interagem com campos elétricos, com campos magnéticos ou com o ambiente químico do lugar, para que o seu material em si tenha algum tipo de funcionalidade que você quer. Então, a nossa infraestrutura também é dividida em certas partes das caracterizações dos materiais. Então, existe a infraestrutura de a divisão de espectroscopia óptica e vibracional, que é aquela que interage mais fortemente com os elétrons e caracteriza como os elétrons estão se comportando dentro daquele material. Tem a divisão de estrutura e morfologia, que é mais relacionada com esses tijolos que eu falei para vocês, ou seja, com os núcleos dos átomos, como que eles estão arranjados. Então, por exemplo, tem o difratômetro de raio-x, que especifica cada posição dos átomos, tem o espectrômetro de ressonância magnética nuclear, que é aquele que diz como as moléculas interagem entre si, por exemplo, com a dinâmica dos íons, coisas do tipo, e os microscópios, o microscópio eletrônico de varredura, o microscópio de força atômica, que vai ser mais detalhado no vídeo do professor Jean-Jacques e do professor Lucas Barreto, associado ao laboratório, que são aqueles que dizem como está a morfologia do seu material em micro, nano e até angstrom-scala, que quer dizer que a dimensão do átomo em si. Depois a gente tem a divisão de propriedades térmicas, que é aquela que caracteriza as fases ou as transições de fases dos meus materiais. Então, por exemplo, quando a gente pega a água e ferve, até ela virar gás, até virar vapor de água, a gente está fazendo uma transição de fase líquida para fase gasosa. Só que os materiais têm muito mais fases do que essas que a gente conhece, que é sólido, líquido e gás. Então, por exemplo, tem uma transição de vidro, de muitos materiais, para cristal. Ou seja, quando os arranjos atômicos passam a se comportar de forma a ficarem muito organizados. Então, essa também é uma transição de fase, que é caracterizada por esse tipo de material, de equipamento que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, análise termogravimétrica, o calorímetro, o dilatômetro, são coisas desse tipo de caracterização. Depois a gente tem a divisão de técnicas de química analítica, em que eu posso determinar exatamente qual é a quantidade de certo material em uma amostra maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de efluente, que eu quero dizer qual quantidade de metal, submetal ou qualquer coisa que tenha concentração mínima nesse meu material, eu posso usar essas técnicas de química analítica para caracterizar. Então, essa é uma outra divisão. A divisão que eu coloquei por último é a divisão de propriedades magnéticas e criogenia, que é aquela que a gente utiliza para entender como que os materiais mudam, como que eles podem se comportar quando eu tenho a aplicação de campo magnético no meu material. Então, tem medidores de magnetização, de espectroscopia por ressonância para magnética e eletrônica, enfim, toda essa caracterização. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, do que é estudado nesses equipamentos, um deles é a caracterização de nanopartículas, como eu falei para vocês. Então, nanopartículas são muito interessantes, porque a gente quer que um material tenha propriedades raras e que as partículas sejam muito pequenas. À medida em que você vai diminuindo as partículas, essas propriedades vão se modificando, mas a estrutura do meu material também pode modificar. E eu posso, por exemplo, perceber excentricidades na superfície que eu não via na parte interna da partícula à medida em que a relação entre área e volume vai ficando muito grande. Então, um tipo de caracterização que a gente faz é desse tipo. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é a identificação de moléculas naturais. Então, quando a gente sabe que determinado extrato de uma planta tem alguma atividade farmacológica, só que quando a gente pega esse extrato e determina quais são as estruturas moleculares que estão lá dentro, a gente vê diversas estruturas. Olha quantas estruturas a gente tem aqui, por exemplo, em alguns desses extratos naturais. Então, um dos trabalhos é você separar cada uma dessas estruturas para que você possa entender qual é a estrutura que efetivamente tem aquele comportamento que você precisa farmacológico. Então, isso a gente faz nos nossos equipamentos. Uma outra possibilidade é o desenvolvimento de fármacos. Então, eu posso ter moléculas, associar essas moléculas de forma diferente que eu sintetizo no laboratório e eu posso compreender como que elas interagem entre si para então desenvolver certos fármacos. Isso também é um trabalho que é realizado aqui na UFABC. Então, mais informações vocês precisarem, podem escrever para nós, para o meu e-mail ou para o e-mail da SEM e entrem no nosso site, sem.propos.ufabc.edu.br. Obrigado. Olá. Eu, Jean-Jacques Bonvain e Lucas Almeida Miranda Barreto vamos apresentar rapidamente a microscopia de varredura por sonda. Somos da Divisão de Microscopia da Central Multiusuário da UFABC. A nanotecnologia, a gente sabe o quanto é importante. A ideia é iniciar, surgir. Em 1959, quando o professor Feynman falou que há muito espaço lá embaixo. A viagem do macro, por exemplo, o fio de cabelo, até chegar aos átomos, moléculas, passando para o vírus, é um desafio muito importante para a ciência. Alguns fenômenos da natureza podem ser descritos por uma estrutura que existe na escala nanoscópica, como, por exemplo, a colocação do esplêndido azul da borboleta brumorfo, como também o fato que a lagartixa possa grudar e caminhar nas paredes, especialmente se a parede é lisa, rugosa, ou molhada, ou soja. O sonho do professor Feynman começou a se tornar realidade a partir de 1981, com a descoberta do microscópio de finalamento pelos físicos Benninger Rohr e, a partir daí, uma família de microscópios, chamamos de varredura por sonda, começou a se desenvolver, como o caso da microscopia de força atômica, que consiste basicamente em fazer uma varredura de uma agulha de uma sonda na superfície, e essa varredura é acompanhada por um feixe laser que vai descrever esse movimento dessa sonda, dando origem a imagens que podemos ter, como aqui no caso de hemácias, de bactérias, de vírus, ou até podemos ver a organização de moléculas. Aqui a gente tem o caso de nanomateriais que foram desenvolvidos em um laboratório, como nanofibras poliméricas e nanopartículas magnéticas. O professor Lucas vai continuar essa viagem. Dentre os diversos microscópios de varredura por sonda, o microscópio de varredura por tonelamento, ele foi o primeiro a ser proposto e os seus inventores receberam o prêmio Nobel. Hoje, utilizamos largamente esse microscópio. E como é que se dá o seu funcionamento? Essencialmente, uma sonda caminha sobre a superfície e mete-se a corrente entre a sonda e a superfície, entre a sonda e o material. Ora, a corrente nada mais é do que fluxo de elétrons. Então, onde a corrente é mais elevada significa que ali nós temos uma maior densidade de elétrons e os elétrons do material ficam próximos aos átomos. Então, nós conseguimos inferir as posições dos átomos com base na corrente medida. Ora, como exemplo, nós vamos olhar agora para uma imagem de STM do grafeno. O grafeno é um material famoso, atualmente, com diversas aplicações, que basicamente é uma folha de carbono e esses átomos de carbono representados nesse modelo por esferas estão dispostos em uma rede chamada rede favo de mel. Então, como é que nós chegamos a um modelo desse tipo? Uma das formas é usando o STM. Aqui nós temos o exemplo de uma folha de grafeno sobre um metal e aqui em larga escala nós vemos a folha, as folhas de grafeno aqui em cima da superfície metálica, nós vemos esses degraus. Mas ao olhar com mais detalhes, nós conseguimos enxergar a rede favo de mel. Então, aqui observamos a barra da escala, essa barra que indica 30 nanômetros, aqui nós descemos para 10 nanômetros. E nós podemos ir em mais detalhes até, por exemplo, essa imagem que nós temos aqui de 1,5 nanômetro. Então, aqui nós já estamos olhando para estruturas atômicas mesmo. Então, esse exemplo nos permite verificar o quão poderosa é a técnica. Não é à toa que rendeu aos seus inventores o prêmio novo e hoje é largamente utilizada para investigar estruturas atômicas em cima de superfícies. Então, aqui nós vamos verificar o quão poderosa é a técnica de superfície. Então, aqui nós vamos verificar o quão poderosa é a técnica de superfície.